Olá a todos, tudo bem? Pessoal aluno da Verbo Jurídico, sou o professor Vitor Blanco, Direito Eleitoral, nosso concurso do TRE agora com a Banca CESP, final do ano, final de 2015. Então nós vamos tratar as nossas noções de Direito Eleitoral. Então, concurso de técnico judiciário, noções de Direito Eleitoral. O nosso edital, ele é até bem amplo em relação à nossa questão das noções de Direito Eleitoral. Ele traz leis que, embora eles coloquem a lei especificamente, só o número dela e alterações, são leis amplas, são leis que coordenam todo o Direito Eleitoral brasileiro. Então, realmente é uma matéria que, comparativamente a outros tribunais, nós estamos com o TRE Mato Grosso, TRE Paraíba, fazendo concurso também agora, é realmente maior a matéria em relação ao técnico judiciário para a TRE Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer, então, uma abordagem hoje bem ampla do início da matéria, vamos situar vocês em relação a essa parte do Direito, que é uma parte bem específica do Direito. A grande maioria das faculdades de Direito não possuem a cadeira de Direito Eleitoral. Ela é uma carreira eletiva quando existe e, muitas vezes, nem existe. Então, por isso que a gente vai ter que dar uma situada bem legal em relação a onde ela se insere dentro do Direito como um todo. O conceito A, primeiro item do nosso edital, é conceito. Então, nós vamos partir para, já direto, conceito de Direito Eleitoral. Ele está muito ligado, conceito, mais do que ficar memorizando o Direito Eleitoral, é tal, 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 tal. É mais importante vocês ficarem com as nossas palavras-chave e o que que envolve, o que que aborda o Direito Eleitoral como um todo. Então, o conceito está ligado, obviamente, ao processo eleitoral no Brasil, a regulamentação do processo eleitoral, em relação às eleições, eleições gerais, eleições municipais. Nós vamos, nas nossas aulas, diferenciar eleições gerais e eleições municipais. Então, a regulação, regulamentação, toda a abordagem relacionada às eleições especificamente. Aqui nós vamos ter uma lei que está no nosso edital, nós vamos ter em torno de duas a três aulas para lidar com a lei 9.504 de 97, que é a lei que mais regulamenta as eleições do Brasil. Mas, diferentemente do que muitos acreditam, Direito Eleitoral não é necessariamente só eleições. Tem a ver muito com a questão de direitos políticos. É mais amplo do que só eleições. Direitos políticos como um todo. A fiscalização, a regulamentação, instrumentalização dos direitos políticos dos cidadãos, que está na nossa Constituição, vai se dar muito pelo estudo do direito eleitoral. Então, fizermos a questão dos direitos políticos e do processo eleitoral, nós vamos ter, então, também uma palavra-chave, obviamente, a questão da democracia. Direito eleitoral, ele aborda especificamente todas as nuances relacionadas à prática da democracia em um determinado país. No caso nosso é o Brasil. Então, a democracia também está muito vinculada a um conceito de direito eleitoral. Em concurso público, é difícil, analisando as provas, CESP mesmo, ou, enfim, ou até não só CESP, FCC, qualquer banca, eles fazerem uma questão específica de conceito. Ah, conceito. Eles só querem que vocês tenham um conhecimento prévio de onde vocês estão situados naquela matéria. Mais do que perguntar qual o conceito de direito eleitoral é. Embora possa cair, por exemplo, esteja relacionado à democracia, direitos políticos e processo eleitoral. Às vezes é só processo eleitoral, só direitos políticos. Eles até podem colocar, dependendo de uma prova, uma questão em relação a conceito. Mas, eu acho difícil. Na nossa prova, nós temos em torno de 50 questões, 30 de conhecimentos específicos. Das nossas 8, que eu calculo 8 ou 9 questões de direito eleitoral, acho que 8, mas o mais próximo, acho difícil que eles gastem uma questão só com conceitos. O conceito pode estar abraçando uma questão maior. Isso pode acontecer, muitas chances de acontecer, mas uma questão só de conceito, acho difícil. Mas, a gente tem, então, já um panorama de onde a gente situa processo eleitoral, direitos políticos e a democracia. Nosso resuminho, pessoal que baixe aí de casa, nós temos um resuminho da nossa matéria de hoje. Já com as nossas questões, nós vamos trabalhar também. Então, no nosso resumo tem um texto relacionado ao nosso conceito de direito eleitoral. Vocês podem até dar uma lidinha ali nele, não vou ficar aqui lendo para vocês, certo que não ajuda muito. Mas, eu gostaria que vocês tivessem essa noção de que não é só necessariamente eleições que a gente vai trabalhar. Até na nossa segunda aula, nós vamos trabalhar especificamente a questão dos direitos políticos. Direitos políticos ativos, direitos políticos passivos, que a gente costuma colocar assim. Capacidade eleitoral ativa, que seria o direito de voto, e capacidade eleitoral passiva, que seria o direito de ser votado, digamos assim. Então, essa diferenciação. Se vocês conseguirem diferenciar essas três nuances aqui, uma nuance mais genérica de democracia, democracia partidária, representação. Processo eleitoral, como o povo brasileiro vai influir no Estado, digamos assim. Como? Porque nós temos a questão, artigo 1º da nossa Constituição, a questão da soberania popular. Como é instrumentalizada a soberania popular no Brasil? Quem vai estudar e abordar é o próprio direito eleitoral. Maneiras de influência do povo na democracia. Então, esses três conceitos, eles são basicamente interligados. Direitos políticos, o voto e, digamos, o candidato aqui. Vamos conceituar mais direitos políticos mais adiante. Então, é só para vocês terem noção que o direito eleitoral irá abordar essas três partes, tá? Em relação a nossas fontes, já partindo do nosso item 2, ali do nosso edital, uma diferença entre o direito e o direito eleitoral e outros ramos do direito, direito civil, direito penal, é que essas matérias vão abordar muito lei, mas indo para súmulas, principalmente. Hoje, o grande foco do estudo do direito são as súmulas, que são os posicionamentos dos tribunais, STF, Supremo Tribunal Federal, o STJ. Como o STJ regulamenta toda uma matéria, ele vai sumular aquela decisão, digamos assim, e para ficar, digamos, de maior, a interpretação seja mais fácil pelo juiz de primeiro grau, pelos tribunais de segundo grau. Então, nós temos as súmulas, não que nós não tenhamos no direito eleitoral, nós temos súmulas do TSE, mas o foco aqui, vocês vão ver também, são as nossas resoluções. Se vocês derem uma olhada também no edital, aparece muito a palavra resolução, mais do que em outros ramos. Então, nós temos as nossas fontes aqui, fontes do direito eleitoral. As fontes diretas, que se chama, aqui está a própria lei mesmo, as normas em geral, resoluções. Embora alguns autores coloquem as resoluções como indiretas, hoje, na prática, as resoluções têm sido mais presentes e em decisões do que a própria lei. A resolução, embora derive da lei, ela é um pouco maior, ela esmiúça a lei de uma forma geral, ela serve justamente para colocar na prática o que, às vezes, um artigo de lei não consegue traduzir para um fato específico. Então, ela especifica a lei, digamos assim, esse é o caráter das nossas resoluções. E as normas em geral, né? Colocar como as nossas fontes diretas. Fontes indiretas, aí aquilo que normalmente a gente coloca, que são as nossas jurisprudências. Jurisprudência, decisão judicial prévia, né? Então, tudo o que já foi decidido sobre uma matéria, digamos, muitas matérias sobre um mesmo fato, sobre um mesmo objeto, gera jurisprudência. Ora pacífica, quando é posicionamento quase unânime dos ministros do TSE, ou jurisprudências que são conflitantes. Um TRE decide de uma maneira, outro TRE decide de outra maneira. Então, o TSE tem essa função, às vezes, de pacificar o entendimento divergente entre vários TREs ao longo do Brasil. Então, jurisprudência, a nossa própria doutrina, doutrina aos nossos autores, aqui o Joel Cândido, um grande autor de direito eleitoral, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o próprio Rodrigo Zilho, né? Que é professor até da Verbo, aqui. Então, também doutrinadores famosos de direito eleitoral, doutrina, e também aqui outros ramos do direito, que a gente coloca aqui. Por que outros ramos do direito? Porque, principalmente, em relação a processo, processo jurisdicional, né? Nós utilizamos muito o processo civil, código de processo civil, ou o código de processo penal como um subsídio para basear as nossas decisões, as nossas... como vai se instrumentalizar um processo na prática mesmo. Então, outros ramos do direito também servem como fontes de indiretas do direito eleitoral. Também, aqui, o conhecimento que a banca quer de vocês é um conhecimento amplo da matéria. Ele não quer um conhecimento específico. Eles querem que vocês saibam, para vocês trabalharem, vocês vão trabalhar com isso no TRE. Por isso que eu gosto de dizer, toda a nossa matéria que nós vamos estudar, ela vai servir para o trabalho de vocês. Quando vocês tomarem a posse lá no concurso, vocês vão acabar... muitas vezes esquecendo algumas coisas de matérias que vocês estão estudando, e outras, como o próprio direito eleitoral, vocês vão ver na prática como é que vai funcionar. Vão ter que ter sempre antenado as nossas mudanças, está sempre mudando a legislação, porque na prática, na hora de fazer uma eleição, vocês vão trabalhar. Então, eles querem saber se vocês têm esse panorama geral do que vocês estão tratando em relação ao direito eleitoral. Fontes diretas, nossas leis e resoluções, principalmente, e as indiretas, nossa jurisprudência, jurisprudência, e aqui vai ser formuladas as nossas súmulas, algumas, relacionadas ao direito eleitoral. Quando a jurisprudência, ela se torna dominante sobre uma determinada matéria. Passando já adiante, nós correndo com o nosso tempo de estudo... Nós já vamos passar para princípios. Aqui uma novidade, nos últimos concursos, princípios do direito eleitoral. Os últimos concursos não especificaram alguns, a SESP quis especificar nosso edital a parte de princípios do direito eleitoral. Já vi questões agora aqui, especificamente de princípios. Eles elencam alguns princípios em alternativas. Nós lembramos que, embora a SESP tenha o costume de ter aquelas provas certo e errado, sem resposta, às vezes, nosso concurso TRE do Rio Grande do Sul não será nessa ótica. Então, para você que está vendo a aula agora, está entrando no nosso curso, aqui da Verbo, não espere certo e errado, que às vezes, ah, é SESP e já liga com certo e errado. Não! O nosso concurso TRE é com alternativas. Então, é SESP com alternativas. Nós até vamos responder depois algumas questões e vocês vão ver que são questões certo e errados. Porque, realmente, a maior quantidade de provas SESP são certo e errado, aquelas diferenciações. Algumas com ABCDE, que é o caso agora do Rio Grande do Sul. Mas, para fazer toda essa ótica, como aborda uma banca, nós vamos responder as duas formas de questões, tanto com alternativas, quanto com o certo e errado. Então, voltando aos nossos princípios aqui, a SESP, ela colocou bem específico lá princípios do direito eleitoral. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e nós podemos encontrar isso. Colocando os nossos princípios, o primeiro, o princípio é um princípio mais genérico, relacionado à democracia e democracia partidária. Então, o nosso princípio da democracia, ele é bem amplo mesmo, em relação ao que é a democracia. Aqui, vocês podem traduzir, digamos assim, e ficar com uma ideia de soberania popular. Soberania popular, povo decide. O povo decide, digamos assim, é bem amplo mesmo, em relação à parte da democracia. Não vou ficar aqui discutindo Grécia Antiga, por exemplo, especificar o que é a democracia, porque a gente vai perder muito tempo num foco. Numa questão de banca SESP, eles só querem saber se vocês sabem que é a democracia, a democracia partidária é um princípio do direito eleitoral. Eles não vão ficar cobrando democracia na Grécia Antiga, como ela se dava, democracia direta. Embora no nosso resumo tenha essas especificações, democracia direta, semidireta e indireta, eu acho muito difícil que a banca cobre de vocês essa especificação. Democracia direta, a gente sabe que é o próprio povo na tribuna. É como se o povo fosse ao Congresso, lá na tribuna dos deputados e começasse a discursar ou tivesse essa participação em reuniões fisicamente falando. A democracia é indireta através do mandato representativo. E a semidireta é um misto, digamos assim, entre os deputados, os vereadores que nos representam, e uma participação, por exemplo, em iniciativa popular, em projetos de lei, ou também referendos, plebiscitos, que nós temos uma participação mais direta, mas, ao mesmo tempo, não é aquelas reuniões que nós fazíamos antigamente que foi a origem da democracia na Grécia. Então, eles querem, mais ou menos, saber que vocês sabem que a democracia é a democracia partidária, relacionada aos nossos partidos políticos, que na Constituição, vocês lembrem que a nossa Constituição é de 1988. Se nós pegarmos antes da Constituição de 88, nós passamos por um período em torno de 21 anos de ditadura militar. Então, nesse período de ditadura militar, os partidos foram reduzidos. Nós tínhamos, digamos, dois partidos, grandes partidos, a Arena e o MDB. Então, a Constituição de 88 trouxe, realmente, uma possibilidade maior de formação e de criação de partidos políticos. Então, esse é um princípio, digamos assim, do nosso direito eleitoral, é fomentar a participação, a criação de participação dos partidos. Os partidos como um instrumento de aproximação da população com o processo político. Hoje, não vamos até entrar muito em detalhe nessa crítica. Nós temos hoje 35 partidos registrados no TSE. Tivemos os últimos três criados, que foi o Partido da Mulher Brasileira, a Rede de Sustentabilidade e o Partido Novo, que foram criados agora em setembro, para as eleições agora de 2016. Então, nós temos 35. Acho que esse princípio da democracia partidária hoje, uma crítica da ciência política, é que ele foi a um extremo. De um extremo ao outro. Na ditadura, dois. Agora, 35. Então, realmente, ficou uma coisa... É um princípio tão amplo do direito e da lei eleitoral fomentar e incentivar a criação de partidos, que esse princípio ficou, talvez, exacerbado, digamos, no nosso direito eleitoral. É uma crítica na prova de vocês, só para vocês se situarem no nosso contexto, mas só para vocês terem uma ideia do como o assunto tem sido tratado hoje no Brasil. Embora, acredite, que numa prova de técnico-judiciário, eles vão cobrar só o conhecimento puro e simplesmente dos princípios. Quais são? Não vão ir a mais. O segundo princípio é o princípio da anualidade eleitoral. Aqui, bem técnico em relação ao direito. Anualidade eleitoral. Ele também pode ser... É sinônimo de anterioridade eleitoral. Tanto esses dois nomes, também, eles colocam antinomia eleitoral, conflito de lei no tempo. Ele é bem relacionado ao direito mesmo, e especificamente ao artigo 16 da nossa Constituição Federal. Se vocês derem uma lida, vocês vão ver que toda lei eleitoral, para valer para uma eleição, ela tem que ser publicada um ano antes, até um ano antes da eleição. Você coloca até um ano antes, logicamente, se for antes, está valendo também. Mas o que a gente coloca é assim, o prazo de um ano antes da eleição é o prazo máximo para ela ter a aplicabilidade. Então, aqui, vocês têm que ter só uma noção, aplicabilidade na eleição, vamos supor que uma lei, agora nós tivemos a reforma política recentemente, a lei 13, que está na nossa edital também, lei 13.165 de 2015. Ela teve que ser aprovada, foi aprovada no dia 30 de setembro, foi publicada, tá? 29 ou 30 de setembro, não importa. A nossa eleição no ano que vem, ela é no dia 2 de outubro. Por que ela tinha que ser publicada até o dia, digamos, 2 de outubro? Foi no dia final de setembro. Justamente por esse princípio. Para valer numa eleição, a lei tem que ser publicada até um ano antes da data que está programada as eleições. Então, esse é um princípio básico, digamos assim. Pode até ser meio claro demais. Ah, tá tranquilo, um ano antes está para ser válido. Não válido, mas para ser aplicável. Mas no Brasil, nós tivemos já grandes discussões no âmbito do STF em relação a esse princípio. Então, esse princípio aqui, ele está muito em voga hoje no direito eleitoral. Teve agora, principalmente com a questão da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa, ela não respeitou esse prazo aqui. Então, tentou-se que a eleição da ficha limpa tivesse validade para a eleição de 2010. Mas ela não foi aprovada até outubro de 2009. Ela foi aprovada depois. Então, teve discussão no STF se aqueles princípios de ficha limpa, de não ter condenação em segundo grau, tudo isso, tinha validade para a eleição de 2010. E o STF, em maioria, não foi unanimidade, decidiu que aquela lei complementar não teria validade para 2010 por não respeitar o princípio da anualidade eleitoral. Então, aplicabilidade é diferença de validade. Validade, ela está válida desde a publicação. Ela está no ordenamento jurídico. Só que aplicável numa eleição, se for publicada até um ano antes dela. Então, essa diferenciação é uma diferenciação que realmente é importante vocês terem essa noção para poder lembrar do princípio da anualidade. Então, assim, numa prova, para analista, eu até acredito que eles possam especificar essa questão da aplicabilidade e da validade. Numa prova de técnico, acho que talvez só saber que existe esse princípio, o que é, onde surgiu ele, aí já basta. Mas a gente tem essa, a gente dá esse conceito também para vocês não ficarem perdidos, só não ficar decorando aquela decoreba, a democracia, a anualidade, porque senão realmente fica difícil vocês terem essa, entenderem toda a matéria. Terceiro princípio. Nosso princípio da violação, vedação, na verdade, a restrição maior aos direitos políticos. Vou traduzir para vocês aqui o que significa isso aqui. Isso aqui significa que a lei, a Constituição, já dá as hipóteses de restrição aos direitos políticos. A pessoa perde o direito de voto quando ela tem uma condenação criminal transitada em julgado. Então, se vocês tiverem uma condenação criminal transitada em julgado, vocês vão ter, não vão poder votar. Vão ter lá os direitos políticos suspensos. Está bem especificado na Constituição, nós vamos ver depois até especificamente onde está descrito isso, mas é uma, digamos, uma restrição aos direitos políticos. Condenado, não pode votar. Aqui o princípio quer dizer que se não estiver previsto em lei ou em Constituição, não pode haver uma restrição maior desses direitos. Não pode se criar o juiz na hora de sentenciar, por exemplo. Ele não pode ampliar. Se não é um caso de perda de direitos políticos, por exemplo, ou a suspensão dos direitos políticos, ele não pode, aqui ele fez algo muito grave, eu também vou restringir os direitos políticos dessa pessoa. Não pode. É um dos princípios justamente para evitar que se casse. Nós tivemos durante muito tempo na ditadura a questão da cassação dos direitos políticos. As pessoas eram exiladas. Então, esse princípio está muito ligado justamente a esse período negro da história brasileira de restringir, a qualquer momento, uma pessoa, um juiz, enfim, uma autoridade lá e caça os direitos políticos, restringe mais. Então, justamente para não ter isso, é um dos princípios que nós temos basilares do nosso direito eleitoral. Então, bem traduzido.